O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão vai publicar amanhã uma portaria que limita o gasto com despesas de funcionamento dos ministérios. A norma define novos valores máximos para as despesas com diárias e passagens, apoio administrativo, locação de imóveis e também mão de obra terceirizada, entre outros. Os limites não serão aplicados aos Ministérios da Educação e da Saúde.